Olá meus amores sejam todos bem-vindos ao canal da Maria Confeiteira e o meu vídeo de hoje é esse pavê sensacional que eu fiz usando aí os biscoitos champanhe e também vou te ensinar um recheio cremoso muito fácil de fazer e que fica uma delícia e no final deste vídeo se você gostar da receita que eu trouxe para vocês não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o meu canal e se inscrever agora vamos aprender para começar o nosso vídeo eu vou usar uma lata de leite condensado de 395 gramas uma caixinha de creme de leite de 200 gramas 500 ml de leite estou usando de leite integral e três colheres de sopa rasa de amido de milho também vou usar meia colherzinha de cafezinho de essência de baunilha porque eu não sou muito chegada então vou colocar bem pouquinho porque eu vou fazer essa receita para mim e três pacotes de biscoito champanhe aquele tradicional de 150 gramas tá e para eu fazer este creme eu vou colocar todos os ingredientes tirando aí o meu biscoito né aqui em uma panela porque eu vou fazer um creme cozido não tem uma ordem é só colocar tudo de uma vez aqui na panela misturo tudo muito bem antes de ligar o fogo e depois eu vou mexendo até até deixar ele engrossar nessa consistência eu já cozinhei desliguei porque como a panela que eu estou usando tem um fundo triplo eu não vou deixar esfriar na panela vou transferir para um refratário e nem vou levar a geladeira vou deixar ele descansar aqui na temperatura ambiente mesmo e é só isso em seguida eu vou bater 200 ml de chantilly pessoal vou bater e vou reservar aqui também e uma hora depois o meu creme já esfriou e agora para dar leveza aqui nesta maravilha eu vou acrescentar duas colheres de sopa do chantilly batido que eu acabei de reservar e o restante eu vou guardar para fazer uma pequena decoração aí na minha sobremesa depois de pronta é só essa quantidade que eu vou usar vou misturar e você tem que pensar que o seu creme tem que ficar bem molinho porque o pavê vai ser conservado em geladeira e depois ele vai engrossar essa consistência é o ideal vou deixar o meu biscoito aqui separadinho olha só que biscoito de champanhe lindo eu comprei três pacotes porque vou fazer dois mas só vou te mostrar a montagem de um vou reservar aqui vou montar o meu pavê neste refratário de 26 cm por 26,6 de altura e para fazer a montagem eu começo colocando três colheres de sopa aqui no fundo do meu refratário e já começo colocando aí uma camada dos biscoitos na parte do fundo eu não costumo umedecer o meu biscoito e nesta parte da receita vou acelerar o vídeo é só você forrar todo o fundo aí do refratário e nos espaços vazios quebra uma bolachinha e coloca aí ó agora coloco metade desse creme creme aí todo na parte de cima e eu não molho as minhas bolachas porque só esse creme já vai umedecê-las muito bem espalho totalmente essa camada de recheio que eu acabei de colocar e não tem mistério pessoal é muito fácil fazer este pavê vou reservar aqui do lado enquanto eu forro novamente mais uma uma camada de biscoito aí na parte de cima desse creme se você não quiser pode usar o biscoito de baunilha também tá não precisa exatamente ser este daqui ou os biscoitos de maisena também agora vou colocar o restante do creme todo de uma vez e essa quantidade aí de ingredientes deu certinho para esse fazer esse tamanho aí de refratário que eu estou usando espalho tudo muito bem se eu quisesse consumir assim já estaria pronto e deixa eu te mostrar que eu gastei apenas metade dos três pacotes de 150 gramas que eu tinha comprado agora vou fazer uma decoração bem simples usando aqui o restante do chantilly coloquei um saquinho e tô colocando em cima desse creme porque eu vou usar uma barrinha de chocolate branco raspada na parte de cima do creme então eu coloquei o chantilly apenas para ele grudar como eu vou transportar para o meu chocolate não ficar sambando em cima do creme e também para dar um saborzinho eu sempre coloco um pouquinho de chantilly e como é natal eu estou decorando aqui a minha sobremesa com estas cerejas e eu tô te dando uma sugestão de decoração mas se eu quisesse fazer e vender ou consumir apenas com chocolate branco já estaria ótimo e como a cor vermelha representa muito essa época do ano eu vou colocar a calda da cereja aqui por cima para dar um gostinho e uma cor toda especial nesta sobremesa vou levar à geladeira e já venho aí te mostrar o resultado e essa é uma das receitas preferidas aí que todo mundo ama fazer espero que vocês tenham gostado da minha receita de hoje eu não vou partir porque a noite de natal eu fiz essa sobremesa para comer na casa do meu filho então quis muito mostrar para vocês e a parte de dentro eu só vou abrir depois tá nem vou te mostrar mas pode acreditar ficou uma delícia e depois com o restante dos biscoitos que sobraram fiz mais uma receitinha do creme montei este outro pavê e muito obrigada meus amores e um feliz natal atrasado beijo